Sempre vai ser A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Eu mandei você ir Te dei carona Pode ir Te dei carona E vi você partir Pode ir Como posso esquecer Aquele detalhe no vestido E a flor no teu cabelo lindo Fiquei Feliz Mas uma vez me deu o seu contato Escrito num guardanapo A alegria me tomou Não parei mais de dançar Foi quando eu percebi Que o suor foi contra mim Lembranças que ficou Me desesperei Fui atrás Eu me encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez E mais uma vez O destino nos afronta Fiquei feliz Feliz Mais uma vez me deu o seu contato Escrito num guardanapo A alegria me tomou Não parei mais de dançar 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 Me desesperei Fui atrás Eu me encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez E mais uma vez E mais uma vez O destino nos afronta Que seja um breve vendaval Que o amor venda No final Rasgou Seu número O único contrato Lembranças Que ficou E mais uma vez E mais uma vez O destino nos afronta O destino nos afronta Me deixa aqui Vou me resolver Sou complicado, louco, inconsequente Os meus defeitos Você finge que não vê Por me ver chorar Por me ver sofrer Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar apagar Não vou brincar de amar É bem melhor Do que te ver chorar Pedindo pra juntar Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com um final feliz Que você tanto imaginou Por um pecado de amor De um esquilo Avião Mas foge E vá com a certeza De que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar apagar Por meus Vou deixar baixinho É com você É com você Não vou brincar de amar Não vou brincar de amar Foi perfeito É bem melhor 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 Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com um final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Eu posso ser julgado Por um pecado de amor Me deixa aqui Não peça pra onda O que é lá do fundo do mar Não deixe que a venda apague Minha imagem do seu olhar Que enche de lábida Pouco ao gozo de amar Não cola envelope Se a carta ainda está de fora Correios não falam Mas levam as paixões embora Se os rios não fossem tão doces Se os mares não tivessem sais Se não fôssemos tão cabeça dura Seríamos iguais Não posso te obrigar Pra você ver o quanto dói Ficar sozinha Não cobre a sua dor Na solidão Nem vem culpar meu coração Pra não chorar Pra não chorar Um dia Não cola envelope Se a carta ainda está de fora Correios não faz Correios não falam Mas levam as paixões embora Se os rios não fossem tão doces Se os mares não tivessem sais Se não fossem tão cabeça dura Seríamos iguais Vamos cantar comigo Não posso te obrigar Em te prender Se a carta ainda está de fora Se a carta ainda está de fora Não cobre a sua dor Não cobre a sua dor Na solidão De Natal Obrigado Pelas besteiras que o seu amor fazia Não posso te obrigar De te prender Vou me esperar ao amanhecer Pra você Pra você ver Pra você ver o quanto dói Ficar sozinha Não cobre a sua dor Na solidão Nem vem culpar meu coração Pelas besteiras que o seu amor fazia Pra não chorar Um dia Pra não chorar Um dia Pra não chorar Um dia Sei que posso te perder De vez Tô com medo Mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então escute agora Eu me entregue suas mãos Com a força da paixão que faz gritar O coração que chora O meu corpo te procura O meu desejo Que é você agora Eu não tenho outra saída Fiz em tudo o que foi bom Eu te peço O coração implora Te prometo que te faço Meu eterno amor Sei que posso te perder de vez Tô com medo Mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então escute agora Solta a voz Vem Eu me entregue suas mãos E peço a Deus de oração Que me devolva o seu amor Com a força da paixão Que faz gritar o coração que chora Que é você agora Eu não tenho outra saída Eu não tenho outra saída Continua a minha vida Então devolva o seu amor Pensei em tudo o que foi bom Eu te peço E o coração implora Te prometo que te faço Meu eterno amor Agora Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas faltas Mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra te conhecer Foi só você Chegar Não dava certo Não era pra te conhecer Não era pra te conhecer Não era pra te conhecer Foi só você Me olhar Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre Quero seu carinho Vou te amar Vou te amar Pra sempre Vou te amar Tudo que eu preciso Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas faltas Daria muitas faltas Mas ia encontrar você Eu confesso Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra te conhecer Foi só você Foi só você Que estava escrito nas estrelas Que estava escrito nas estrelas Esse é o grande amor que eu sempre sonhei Vou te amar Quero seu carinho, sua boca pra beijar Vou te amar, pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso, só você pode me dar Vou te amar Quero seu carinho, sua boca pra beijar Vou te amar Eu sempre vou te amar Tudo que eu preciso, só você pode me dar Pense Pense um pouco Quando alguém resolve ir embora E esse alguém é quem a gente ama E certeza vai mostrando o caminho E um chão de flores vai virando espinhos E chora E chora De saudade Eu grito te pedindo pra ficar Que bobagem Pense um pouco Você sabe que se for me deixa louco Agora vem Você pode dar o tempo que quiser Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer E o poder E o poder De mudar O grande amor não pode acabar assim Quando alguém resolve ir embora E esse alguém é quem a gente ama E esse alguém é quem a gente ama E certeza vai mostrando o caminho E o caminho E o chão de flores vai virando espinhos E chora E chora Você Eu grito Que bobagem Pense um pouco Agora pode ser mais forte Vem Deixa seu coração Você hoje tem a chance de querer E o poder De mudar O grande amor não pode acabar assim Você pode ter o tempo que quiser Você pode ter o tempo que quiser Pra pensar E pensar Deixar seu coração decidir Você hoje tem a chance de querer E o poder De mudar Um grande amor não pode acabar assim Mais um fim de semana Os bares montados Os bares montados Eu tritando Meus amigos ligando E eu aqui te esperando Eu teimo aqui na minha frente Vejo sua boca mas não posso O teu olhar fixamente O teu olhar fixamente me vigia De que? De uma foto Eu coloquei a melhor roupa Eu coloquei a melhor roupa Só preciso de voar Porque assim eu vou saber Imprevistos acontecem Tá lindo Só preciso de voar De voar, pois é assim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Só preciso de voar De voar, pois é assim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Só preciso de voar De voar, pois é assim Porque assim eu vou saber O que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Teu coração não te esquece Faça o seu lembrar Lembrar de mim Faça o seu lembrar de mim Faça o seu lembrar de mim Você vai ficar em mim Não dá pra esquecer E o amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder A dor me consome A dor me consome Faz o seu lembrar Você vai ficar em mim Pode crer, pode crer Pode crer, não dá pra esquecer E o amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor te chamando Eu só sei te amar Sinto a falta de você Quando some Quando some Eu sei que nunca mais te esqueço Os pais tão só fechar os meus olhos Eu só sei fazer amor te chamando Gritando o seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Os pais tão só fechar os meus olhos Pra te lembrar Pra te lembrar Pra te lembrar Quem gostou faz o quê? E eu também tô gostando demais Essa energia, esse carinho de vocês Cantam todas as músicas Não era pra ser diferente, né? Galera da Paraíba é diferente demais Obrigado Arte Produções Arte Produções João Carlos Virou Arte Produções Vibe Prefeitura Municipal de Campina Grande Nosso prefeito Bruno A cada um de vocês Por essa energia especial Você falou o quê, filho? Não é nova mais, né? É semi-nova Simi-nova Bora cantar um trechinho Deixa de caô Só um trechinho, bora Deixa de caô Cê tá sofrendo aí também Que eu tô ligado Faça-me um favor Como é que cê tá bem? Deixa Cê tá sofrendo aí também Que eu tô ligado Faça-me um favor Como é que cê também Se tá ouvindo Segura Segura, segura aí Tenha Carma Cê tá nervoso, né? Vai pescar É o seguinte Deixa eu avisar logo aqui pra vocês Daqui a pouquinho Pra quem me acompanha já Há muito tempo Vai rolar um bloco só das antigas Só das antigas Pra gente relembrar Pra gente relembrar os velhos tempos Muita música que Marcou assim a minha carreira Eu tenho certeza que cês vão gostar E vou sugerir Mais uma coisa A galera que for lembrando De alguma coisa antiga Já vão se lembrando aí Já vão se lembrando aí Porque na hora desse bloco Eu vou cobrar vocês Porque eu tô aceitando Vou aceitar o pedido de vocês aqui Das músicas antigas Beleza? Então vão Vão buscando aí Anota no celular Pra quando a gente chegar nesse bloco Das antigas Vocês vão soprando aqui pra mim O que eu conseguir entender A gente vai cantando Tá bom? Vamos lá, filho Chama Como é que cancela Que me deixou sequelas Depois que atendeu Eu perdi a razão Não era a sua voz Que atendeu do outro lado Como é que cancela Como é que cancela Pra quem digitou O número do amor Da sua vida Quase fartou Uma garrafa voz A vida dela O desconhecido Agora sou eu O número do amor Da sua vida Quase fartou Toma aquela voz Alô Olha o que aconteceu Na vida dela O desconhecido Agora sou eu Olha o nosso sofá Na casa Na caixa de túnel De mudar o inquilino Do seu corpo Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Que tem a chave Que tem a chave do seu coração Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Olha o que aconteceu Olha o nosso sofá A solidão A solidão A solidão que te lembra Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração Que tem a chave do seu coração original Que tem a chave do seu coração Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Essa música O que tem a chave do seu coração Hoje eu decidi Hoje eu decidi Hoje eu decidi Que tem a chave do seu coração Hoje eu decidi Hoje eu decidi Que eu decidi Que ele nunca faça o que você me fez Da sua indifera Hoje eu decidi Não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Você Você Duvido 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 Vou procurar Alguém Que eu decidi 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 Que o amor da minha vida sempre esteve aqui Quem ouvia as minhas queixas Nunca me dizia não Nunca disse se eu estava no seu coração Eu perdi a chance de ser Eu perdi você Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma pra ser guardei Me olhava de um jeito, mas se controlava E eu sabia que vazio o seu coração estava Dividimos confidências e até alguns segredos Tive o seu coração Agora vou deixar só com você, solta a voz, solta a voz, vem Eu perdi a chance Eu perdi você Mas todos os abraços que eu De alguma forma pra ser guardei E agora como filme o passado assisto Quando bate a saudade quase não resisto Mesmo estando longe muitas vezes calo minha dor Mesmo sendo amigo quase me chamou de amor Eu perdi a chance de ser Eu perdi você Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma pra ser guardei Eu perdi você Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você Eu perdi você Eu perdi você Se gostou, faz o quê? Galera, é o seguinte. Gabriel, eu acho que você vai ser artista, viu, Gabriel? Você vai ser o quê, Gabriel? Cantor? Você, Gabriel. Tem outro Gabriel aqui no palco? Ah. Gente, é o seguinte. Gente, hoje é aniversário do meu filho mais velho, o Vitor. Que, inclusive, tá aqui com a gente. A família toda vem assistir o show. Meia-noite e sete minutos. A gente poderia bater os parabéns do Vitor aqui, podemos? Vem aqui, Vitor. Nem queria, né, meu pai? Vem cá, vem. Nem queria. É que ele é envergonhado assim. Ele não é neninho. Vem cá, Gabriel. Deus te abençoe, filho. Parabéns, tá? O mais novo, Benjamin. E o do meio, Gabriel. Vai ser artista, papai? Não vai, não? Sério? Vamos aqui pra frente. Vem cá, vem cá, vem cá. Você quer vir, amor? Venha, vem aqui. Venha, Matheus, parabéns do... Pra quem não conhece minha princesa, Adriele. Parabéns pra você, nesta data querida. Muitas felicidade. Muitas felicidade. Muitos anos de vida. Que Deus lhe dê, muita saúde e paz. E que os anjos digam amém. Parabéns, 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 pelo seu aniversário. Parabéns pra você, parabéns pra você, pelo seu aniversário. Parabéns, gigante. Te amo, tá? Te amo muito, Deus abençoe. Um abraço da mamãe. A Adriele tá aqui quase que colocando a cara no chão. Ela morre de vergonha, né, amor? E aí, filho? Bora, vamos nessa, vamos lá. Sinto o teu perfume no ar No lençol no meu travesseiro Sinto o vazio imenso Aquele amor tão bonito, mas belo do sentimento Tornou-se uma folha perdida Bailando ao sabor do vento Machuca ficar sem você Machuca sua indecisão Machuca 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 viver por viver Machuca Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais paz Do seu coração Tô com saudade de você Viver distante de você A minha vida sem você A minha vida sem você O coração Só o meu apanho Aquele amor tão bonito, mas belo do... Tornou-se uma folha perdida Bailando ao sabor do vento Machuca Ficar sem você Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais paz Do seu Agora vem Tô com saudade de você A minha vida sem você Viver distante de você A minha vida sem você O coração O coração De todo mundo bate Só o meu apanho Tô com saudade de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você A minha vida sem você O coração Todo mundo bate Só o meu apanho O coração O coração De todo mundo bate Só o meu apanho O coração De todo mundo bate Só o meu apanho E aí Essa é pra machucar o coração Perdoa se estou te ligando Amor nesse momento Pois me fazia falta Encontrar de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando Nosso juramento Sei que existe outro No seu pensamento Mas meu coração Pediu pra te dizer Solta a voz, vem Eu estou morrendo É tanta saudade Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver A vida Devolva meu mar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios As noites me trazem A dor desse amor Queria te dizer Que hoje estou de bem com a vida Que não sente nada Com sua partida Mas com o santo Não se tapa ao sol Eu estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Canta com a gente Quero ouvir, quero ouvir, vem Vida Devolva meu mar Se teu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios As noites me trazem A dor desse amor A dor desse amor A dor desse amor Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Se teu carinho Se teu carinho Teu mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios E os dias quentes são tão frios E são tão frios A dor dessa feito, era pra na abertura do show, Flávio, você entrar, vocês iam desconfiar, vocês iam adivinhar que não era eu, vocês acham isso? Porque ele parece pra caramba, né? Eu duvido se a gente colocasse um blackoutzinho assim, meio escurinho, né? Nem Flávio, você acha que a galera ia conseguir adivinhar? Com certeza, desde o início que eu cheguei no show, algumas pessoas me confundiram com você, dizendo, você fez um show pra mim, tal canto, tal canto, mandou um alô pra minha avó, pra minha tia, E ao de repente me tirava, depois eles descobriram que eu era o Pablo da Chopin, né? Bacana, filho, Deus abençoe, viu? Uma honra conhecer você, prazer demais, ó, tem outro clone, em Feira de Santana, tem outro clone também, do Pablo, rapaz, privilégio pra mim, sua inspiração de vocês, obrigado, viu? Deus abençoe, tamo junto, garoto, Flávio, meu querido! E aí, filho, um dia, por que a gente faz alguma brincadeirinha aqui? Vamos cantar! Gente, é o seguinte, hoje a gente vai estender um pouquinho o nosso horário Então, eu vou ficar bem à vontade pra cantar o que eu quiser E o que vocês quiserem também, beleza? Então, bora cantar Vamos fazer uma brincadeira, vamos brincar um pouquinho Quem ama mulher casada É um sofredor suspeito Eu digo porque tem uma Que mora aqui no meu peito Me apaixonei por ela Já tentei esquecer dela E agora não tem mais jeito Eu tô amarrado nela E ela também tá afim Com seu olhar ela diz Que também gosta de mim Tô amando essa mulher Se o seu marido souber Pode até ser o meu fim Admiro o seu marido Homem da cabeça fria Tem dia que passa a noite Tem noite que passa o dia Com ela na minha asa Depois vou levar em casa E o besta nem desconfie Ah, se eu fosse casado Com a mulher daquela Eu contratava a mim mesmo Pra viver cuidando dela Chamava de meu tesão Vivia passando a mão Nem mosca pousava nela Mulher casada Mulher casada eu não quero Que é coisa que tem perigo O que eu não quero pra mim Eu não dou pro meu amigo Escute o que eu vou dizer É perigoso morrer Com um tiro no ouvir Vamos fazer o que agora, vi? Vamos cantar mais alguma coisinha de... Essa é de... É cara véia, né? Cara véia Bota esse monitor na minha frente aqui, por favor Alguém? Por favor O fio dá a afiação ainda? Dá não, né? Então pode deixar aí Pode deixar aí Oh, mulher, você é linda És a linda das mais lindas Igual a você não tem Essa flor que solta o cheiro Rainha desse vaqueiro Você só me faz o bem Meu coração é só teu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Eu vou falar pra seus pais Que eu te amo demais E não quero nem saber Se eles não concordar For contra nós se casar Eu vou carregar você Agora segura Mulher ingrato e fingida Você baixou os tons? Ou é eu que tô Que eu já tô com o gogó quente? Eu tô achando que o negócio tá lá embaixo Vai, vai, vai Não, vai pra uma guitarra mesmo Pra ficar mais forte Mulher ingrata e fingida Não me ignora eu dizer Todo mal de minha vida Já vem do seu proceder Sorrisse dos meus e calços Com sorrisos e beijos falsos E deixando alucinado Meu sofrimento é sem pausa Vou mulher por sua causa Vou morrer em embriagada Embriagada eu percebo Que a um dos meus camaradas Me perguntam por que bebo Pra cair pelas calçadas Eu ergo a cabeça e digo Respondo pra meus amigos Não bebo por vaidade Bebo pra desfarecer Uma mágoa e esquecer A quem me fez falsidade Toda minha desventura Foi amar quem não me ama Transformado de amargura O meu coração reclama E o que mais me diminui É eu lembrar que já fui Da alta sociedade Pra hoje eu viver sozinho Triste igual a um passarinho Na gaiola da saudade Minha família comenta Por que vivo desse jeito Minha mãe chora e lamenta Papai vive insatisfeito Minha mãe me reclamando Eu vejo papai me gritando Já vendo a hora eu morrer Com o rosto banhado em pranto Pedindo pra todos os santos Pra eu deixar de beber Quando passam as agonias Perante os meus velhos pais Faço uma garantia Juro que não bebo mais Mas quando vejo os namorados Sorrindo de braços dados Com aquilo eu me como ovo A saudade dela vem Volto a lembrar do meu bem Peço em poder ver de novo Minha vida é mal vivida Por causa dessa mulher Assim eu vou levando a vida Até quando Deus quiser Quando vem anoitecendo Eu deito a cabeça dizendo Vento me faça um favor Você que vem do harem Me entrega as lembranças também De quem já foi meu grande amor Decidi que se apaixona Como eu me apaixonei Foi por causa dessa dona Que eu me degenerei Foi por causa dessa Para casa, filho amado Esqueci, estou lascado Foi Agora é o seguinte Agora pra cantar a calcinha preta Bora Não tem culpa desse amor acontecer Foi você que quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Tudo começou Na primeira vez que eu te vi Seu jeitinho de me olhar Seu jeitinho de falar Seu jeitinho de sorrir O tempo foi passando Não consegui te esquecer Onde quer que eu estivesse Qualquer coisa que eu dissesse Qualquer coisa que eu dissesse Só pistava em você Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você que quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Meu coração Não tenho culpa desse amor acontecer Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você que quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Eu vou ficar na solidão 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 E não, você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Eu acho que vocês tiraram essa música do karaokê, não foi não? Porque Daniel Dial canta muito alto, velho E esse tom está de violão de ouro Será, macho? Bora cantar as antigas agora? Bora cantar as antigas? Casa ao lado, bora Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Viva aquele amor que diz Na letra da canção Fazer para a dor De machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música Que vocês em mim também está Na solidão Acho que é melhor Te procurar Te procurar Lembra que eu falei com vocês Pra vocês irem já decorando Lembrando de alguma coisa? Alguém lembra de alguma coisa aí? Não é tão antiga assim? Bilu-bilu é antiga? Não é antiga, né? E já tocamos também bilu-bilu Tem que ser antiga Tudo azul Boa Tudo azul Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor E pra sempre vou te amar Cristina Bora Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina Se às vezes eu me calar Tentando me encontrar Não ligue Oh, não É medo de perguntar Se o amor que você me dá É hoje o meu futuro Ou pode me machucar Hoje um casal Hoje um casal Me fez lembrar Me fez lembrar Nós dois Daquele tempo bom Tempo do nosso amor Eu e você No mesmo coração Não paro de pensar A nossa canção Lá fora a chuva cai Não vejo mais Não vejo mais Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Ficar sem te ver Eu vou te procurar Eu vou te procurar Aonde for E acabar de vez Começando No fim do arco-íris Vai estar Toda a paz Do nosso amor Em vez de você Ficar pensando nele Em vez de você Viver chorando por ele Quero ouvir, vem Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Cilindre que eu Há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer Você feliz Vamos pegar Primeiro avião Com destino A felicidade Felicidade Pra mim é você Vem sem mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Vem sem mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Eu caminhei sozinho Pelas ruas Falei com as estrelas E com a lua Sentei no banco Na praça Tentando te esquecer Adormeci E sonhei com você E sonhei com você No sonho você veio Provocante Me deu um beijo Doce Me abraçou E bem na hora H No ponto alto do amor Já era dia O guarda O guarda me acordou Seu guarda eu não sou vagabundo Vem sem mim Volta pra mim Seu guarda Seu guarda seja pelo afio Me bata, me prenda Engolir bem litro de óleo Engolir bem litro de óleo agora aqui Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Um dia eu vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Que o amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai, desaparece Nunca mais quero te ver E te entender Desta vez é pra valer Vai Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Aqui perdido Essa eu cantei Agora há pouco, né? Com a sol Hoje eu vi você Com outro alguém Não acreditei Não acreditei Quase desmaiei Eu me senti ninguém Foi aí que a ficha caiu E eu percebi Que por um vacilo meu Eu te perdi Eu te perdi Nem pisquei Fiquei parado e mudo Estado de choque Fiquei surdo Naquele momento Desapou meu mundo Vem, vem Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Hoje eu vi você Com outro alguém Não acreditei Não acreditei Quase desmaiei Eu me senti ninguém Foi aí que a ficha caiu E eu percebi Que por um vacilo meu Eu te perdi Nem pisquei Fiquei parado e mudo Estado de choque Fiquei surdo Naquele momento Desapou Solta a voz comigo, vem Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Se eu pudesse Eu voltaria o tempo Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Tá fazendo falta Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Se eu pudesse Se eu pudesse Eu voltaria o tempo E trazia você pra mim Se eu pudesse Eu voltaria o tempo E trazia Você pra mim Por telefone você tem coragem de dizer Que não me ama Que não me ama E que por mim Não sente mais prazer Mas ao vivo Você sabe que é bem diferente A sua voz trava O seu corpo treme Você tá com ele Vejo nos seus olhos Que ainda me ama Mandou ele usar A dor de capana Pra lembrar de mim Pra lembrar Tá vendo com você Vem Fala a verdade Pra ele Que é por mim Que você tem prazer Resolve de uma vez Essa indecisão Para de ficar mentindo Pro seu coração Fala a verdade Pra ele Que tá com ele Pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim Que você tem prazer Resolve de uma vez Essa indecisão Para de ficar mentindo Pro seu coração Para de ficar mentindo Pro seu coração Deixa minha boca Eu me entrego o todo Ela faz de tudo Pra me agradar Nossa história é linda Mas é um caso louco Ela é casada Mas quer separar Então deixa seu marido Vem me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas Pode vir pra cá Sou seu defensor E vou te proteger Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu, pai Mulher não nasceu pra sofrer Escuta o que vou te dizer Você batia e maltratava Eu dou o que ela quer fazer Beijo a minha boca Eu me entrego o todo Ela faz de tudo Pra me agradar Nossa história é linda Mas é um caso louco Ela é casada Ela é casada Mas quer separar Então deixa seu marido Vem me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas Pode vir pra cá Sou seu defensor E vou Agora com você Agora com você Perdeu, pai Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu, pai Mulher não nasceu pra sofrer Perdeu, pai Escute o que vou te dizer Você batia e maltratava Eu dou o que ela quer fazer Perdeu, pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar E eu soube aproveitar Perdeu, pai Mulher não nasceu pra sofrer Escuta o que vou te dizer Você batia e maltratava Eu dou o que ela quer fazer Estou indo embora A mala já tá lá fora Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Por favor, não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Deixa baixinho, deixa a galera cantar com a gente, vem Arte e Produções Arte e Produções João Carlos, Virote e Produções Vibe, Prefeitura Municipal de Campina Grande Prefeito Bruno Prefeito Bruno Bombeiros Bombeiros Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Me fez Me fez chorar Estou indo Estou indo embora agora A mala A mala já tá lá fora Porque homem Porque homem não chora Você tá Você tá maluco, filho? Tá Tá Viu Tchau 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 Tchau